Bom, vamos ver o trabalho de sistema de supervisão. O item 1 devem ser criadas uma ou mais telas sinóticas do sistema com informações sobre o seu funcionamento. No caso aqui, foram criadas duas telas, a main e a trend, elas estão aqui. O item 2 devem ser configurados alarmes que permitam identificar e registrar as falhas ocorridas. A questão dos alarmes, você pode ver aqui, eles estão configurados, cada um com os seus valores. Ao mesmo tempo, na tela trend, foi colocada a janela de configuração do alarme. O item 3 devem ser configurados e apresentados gráficos de tendência que possibilitem a visualização histórica das temperaturas medidas. Aqui estão os gráficos, ainda na tela de trend. Deve ser possível o ajuste do setpoint de água gelada de cada chiller, isso já no item 4, e de temperatura de entrada em cada fan coil. Lá na tela principal, você tem os campos para ajustar o setpoint do chiller 1, do chiller 2 e a de entrada, a temperatura do fan coil aqui. Você pode ajustar a temperatura do fan coil, determinar a abertura da válvula do fan coil, tanto o fan coil 2 como o fan coil 1 aqui. E no item 5, deve ser criada uma restrição de senha para ajuste dos setpoints e demais comandos disponibilizados. Da configuração, ela foi definida aqui, você poderia consultar direto aqui os grupos, já estão definidos, ou você pode também consultar os grupos na área global em segurança. Você pode ver aqui que você tem os grupos, ADM, Guest e Rantime funcionando, ADM e ERT são o nome dos usuários. E pede-se para explorar e acrescentar funcionalidades. Adicionou-se códigos nos botões, por exemplo, para ativar, se o usuário for o usuário guest, ele vai desativar o usuário. Deixa eu te mostrar mais um trechinho de código aqui. Quando você liga as bombas, tem um código Visual Script aqui, que controla a lógica de acionamento das bombas. Você tem, por exemplo, lógica para quando você aciona o bypass, os botões de bypass também, isso aqui é Visual Basic. E, além disso, foram adicionados scripts para controlar a automação das bombas, como elas mudam a medida que vai ocorrendo. Foi automatizadas as bombas para que seja possível que ocorra o revezamento entre elas. O caso de desligamento também foi tratado. O caso das bombas cai a comunicação e outras coisas do tipo. Vamos ver esse circuito funcionando. A primeira coisa, nós vamos inicializar com o simulador desligado. Bom, aqui você pode verificar o Windows Soft sem nenhuma comunicação. E vamos ativar agora o software simulador. Isso é a GRC. A partir do momento que ele entra em operação, as variáveis são lidas, o erro de comunicação cai para zero. Se eu for lá na tela de Trend, eu consigo ver tudo que está em vermelho são alarmes. À medida que eu for ligando os dispositivos, esses alarmes serão passando para a cor azul. E essa aqui é a minha tela de tendência, tanto do Shiller quanto dos Funcoils. Eu vou colocar agora o setpoint do Shiller. Vamos pôr aqui. Para ficar um diferente, vamos pôr 4, 6 graus aqui. Vamos pôr esse ambiente como 14 graus. Vamos pôr esse ambiente como 16 graus. A partir do momento em que eu ligo as bombas, se ela estiver no manual, ela me habilita o gerenciamento de cada item individual. Caso eu ligue as bombas no automático, elas começam a fazer o revezamento entre si, conforme a lógica estabelecida. Lá no Trend, você consegue ver que já uma série de alarmes já se normalizaram. A bomba não está mais manual, não tem mais erro de comunicação, as bombas já estão ligadas. E vamos agora inicializar o primeiro Shiller. Quando eu ligo o Shiller, vai habilitar que eu energize o Funcoil 1. No Shiller 1, vamos ligar o Funcoil 1. Vou colocar ele também no modo automático, para o próprio sistema controlar a abertura da válvula do Funcoil. Ela já abriu aqui, você pode notar que ela abriu. Aqui ela está fechada. Note que a temperatura aqui começa a cair da água, e ao mesmo tempo, lentamente, você vai abaixando a temperatura do ambiente. Vamos observar a tendência agora. Note que o Shiller está descendo a temperatura. Dois, ele está desligado, só tem a curva vermelha. E aqui, lentamente, vai começar a baixar a temperatura do Funcoil 1. Já está baixando, o outro permanece. Aqui são sete pontos que eu coloquei. Quatro e seis. Então, vamos voltar lá para a Home e vamos ligar o segundo Shiller. Embora a temperatura de saída do água do Shiller, ela esteja subindo, se distanciando do setpoint em quatro graus, Lá na frente, se deixar o sistema ligado, ela irá começar a descer até que ela estabilize em torno de quatro graus. Aqui do lado, você consegue ver o funcionamento dessas variáveis. Aqui são as variáveis do Funcoil Shiller. Você consegue acompanhar no simulador os valores que estão sendo utilizados. Se você for no Coil Outputs, aqui você tem uma série de elementos de controle das bombas, por exemplo. E os bits vão trocando aqui, à medida que as bombas são revezadas. Esse revezamento é executado por um script chamado Muda Bomba, que está lá no próprio Indusoft. Aqui eu reiniciei o sistema. Estou acompanhando o comportamento do Shiller 1 e 2. No caso aqui, o Shiller 1 está para oito graus, o 2 para 10. O Funcoil 2 vai tentar chegar a 20 graus e o Funcoil 1 em 22. Essa curva aqui, ó, foi a reinicialização do simulador, do software RC. Vou mostrar aqui também. Aqui é o mesmo momento, a hora da reinicialização. Aqui, ó, 20 graus, 20 graus. 21,9, 22. 8 graus, 7,9. 10, 8,7. Daqui a pouco ele vai chegar lá. Ou não, se tiver alguma coisa errada. É isso. Obrigado pela atenção e até mais.